Oi, meninos e meninas! Olhem só, estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. A próxima espera que estejam aí preparados, com os olhos, os ouvidos atentos, para sabermos, aprendermos um pouco mais sobre assuntos interessantes que vão ajudar vocês a continuarem com as atividades, mesmo estando aí de casa. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje? Olhem só, nossa aula agora de ciências humanas, e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre as mãos também falam. Vocês observaram aí que a Pró começou, não é dando a saudação dela aí, não é gesticulando, movimentando as mãos, tentando acompanhar aí, não é Noel, mas que faz a nossa tradução de Libras, para que vocês observassem que nós também conseguimos nos comunicar utilizando as nossas mãos. A Pró neste momento está falando, aí tem alguém, não é, fazendo essa tradução para Libras, mas aí a gente observa o quanto os nossos movimentos, o quanto o nosso olhar, o quanto a nossa expressão pode servir como mecanismo, como elemento de comunicação. A Pró já vem falando aí, não é, sobre isso em aulas anteriores, e a gente já observou que os nossos gestos, o nosso olhar, o nosso sorriso, as nossas expressões faciais, elas compõem aí tudo que a gente precisa para se comunicar. E aí a gente consegue fazer isso através de linguagens verbais, não verbais, através aí de imagens e também dos gestos. E é sobre isso, não é, sobre esse poder que as nossas mãos têm, não só em relação à movimentação, mas também a gente vai observar aí o nosso próprio tato, tem aí para oferecer em relação a esse processo de comunicação, fazendo com que as pessoas sejam incluídas e que consigam aí tanto emitir mensagens, como emissores das mensagens, também como receptores, fazendo parte do processo de comunicação, algo que é tão necessário para o ser humano. E aí conseguir fazer leituras, conseguir escrever, não é, conseguir aprender, se atualizar dos conteúdos, dos assuntos que são necessários a aprender, não só para a escola, mas também enquanto cidadão aí inserido no meio social. E aí você já sabe o que é linguagem, a gente já estudou sobre isso e a gente já observou que a linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação, onde vai ter alguém que emite a mensagem, né, com alguém ou outras pessoas também, né, como receptor ou receptores desta mensagem. E qualquer conjunto de signos ou sinais pode ser considerado uma forma de linguagem. E a gente também observou que linguagem, não é, é diferente de língua, porque língua corresponde a uma parte da linguagem, né, um grupo específico de sinais, não é, ou de formas de manifestar esse processo de comunicação. Mas toda forma de manifestar comunicação a gente pode entender como linguagem. E para iniciarmos e observarmos aí como as manifestações, como o nosso corpo, como as nossas mãos podem interferir no processo de comunicação, a gente vai assistir a esse vídeo que chama aí, ó, Tamara, viu? É um curta-metragem muito interessante e é para que vocês prestem bastante atenção, certo? Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Título? Eh! Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Certo? Então, de olho no vídeo, ó, vamos lá! Que lindo! Não é a mensagem aí trazida por esse curta? Se chama Tamara e aí ele faz nós refletirmos sobre o preconceito que muitas pessoas têm De que alguém que possui alguma deficiência se torne incapaz de realizar seus sonhos Tamara aí tem o sonho de ser bailarina, mas ela é surda E aí por fazer essa relação de que ela precisaria ouvir a música para poder dançar Muitos subestimam essa capacidade E o vídeo faz a gente refletir que ela consegue, não é? Mesmo não ouvindo a música ela consegue sim dançar E aí faz a gente pensar e observar o quanto é importante nós entendermos aí as pessoas Dentro das suas limitações, é claro Mas não subestimarmos as capacidades que as pessoas têm independente das suas necessidades Independente das suas deficiências Além disso, além dessa mensagem tão importante Para a nossa reflexão, para a mudança de repente de alguns pensamentos da gente De nossas ações diárias em relação ao respeito, às diferenças, ao respeito à diversidade O vídeo termina aí a menina se comunicando com a mãe Utilizando aí a língua de sinais Vocês perceberam? Pois é E aí observando todas essas questões trazidas aí pelo vídeo A Vó tem agora algumas perguntas Para que a gente observe e direcione os nossos pensamentos E o nosso entendimento em relação ao que a gente acabou de assistir Olhem só Você conseguiu compreender a mensagem do filme? Percebam aí Não é que a mãe fala apenas no final do filme Mas ela também utiliza a linguagem de sinais Mas todo o contexto você conseguiu compreender? Mesmo você aí que é ouvinte Você que escuta Ouve a necessidade de ter fala Para que você compreendesse a mensagem E as reflexões trazidas aí? Por que vocês acham que nesse vídeo Os personagens utilizam gestos? Porque no final do filme aí A mãe conversa com a menina, né? Utilizando sinais Língua de sinais Porque a menina, a Tamara, né? A personagem principal aí do vídeo Ela é surda E aí você já brincou de mímica? Você já ouviu falar em Libras? E aí é importante a gente observar essas duas perguntas Porque Libras, em muitas situações Pode até ser compreendida Ou entendida como uma mímica E a gente precisa entender Que são termos diferentes, né? Com utilizações aí Diferentes também Se não conseguisse ver Seria possível entender O que estava acontecendo E aí a gente já observa aí A importância da percepção visual Para a compreensão desse vídeo, né? Os surdos As pessoas que são surdas As pessoas que são ouvintes Podem observar e compreender a mensagem Mas uma pessoa, de repente Que tem aí alguma deficiência visual Que não vai conseguir observar as imagens Não vai conseguir observar os gestos Teria aí a mesma inclusão Em relação à mensagem passada Através do vídeo E aí a gente percebe A importância em ajustar a linguagem Dentro do processo de comunicação Porque a linguagem Ela precisa ser acessível Ela não pode ser excludente Ela não pode excluir Ela não pode tirar alguém Daquele processo de comunicação Porque a mensagem Ela precisa ser compreendida Ela precisa ser entendida Por todos que vão receber A mensagem no processo de comunicação Independente aí das suas deficiências Independente das suas dificuldades Quando a pró está aqui, né? Gravando a aula, falando A pró vai ser acessível A muitos alunos Aí quando o Noelma vem Faz essa tradução para Libras Ela está tornando possível Que outros alunos Que possuem aí Alguma deficiência auditiva Ou que são surdos Também consigam ter acesso A tudo que a pró está falando A tudo que a pró está explicando E até quando a pró está descrevendo A imagem que passa E está falando, né? A pró está tornando acessível Para que pessoas de repente Que não conseguem ver, né? Pessoas que são cegas Ou que possuem algum outro tipo De deficiência visual Baixa visão Consigam também Através das descrições Das palavras, né? Ouvindo Consigam aí receber as mensagens E ter acesso Às informações da videoaula Então a gente observa aí A importância em adequar E utilizar O poder das várias linguagens Para que a comunicação Ela aconteça de forma repetiva E que ela não seja excludente Ela não exclua ninguém Diante das suas dificuldades E aí a pró traz essa pergunta Como é que você acha Que a gente pode falar com as mãos? Já que a pró comentou Explicou aí Que o tema da aula É justamente Falar sobre as mãos Como é que as mãos falam? Como é que as mãos Comunicam algo? Olha só Gesticular enquanto fala O famoso falar com as mãos É comum em todo mundo Entre todas as culturas Mesmo a pró falando aqui Às vezes A própria limitação da tela aqui Não faz com que vocês percebam Mas a pró está falando E ao mesmo tempo A pró está movimentando as mãos Está gesticulando Então falar com as mãos É algo comum E é algo comum Não é de agora Desde que a humanidade Comece o processo de comunicação Que se movimentar Que movimentar o corpo Que expressar através da face Do sorriso Do olhar Compõe todo o processo De linguagem utilizada Para se comunicar E aí a gente observa isso Em várias representações Do nosso dia a dia Quando a gente vai Se comunicar Independente de estar falando Em libras ou não Nós costumamos utilizar As nossas mãos sim Para expressar Diversas mensagens Que trocamos aí No dia a dia Com as pessoas Que estão ao nosso redor E aí é interessante A gente explicar O que é mímica E diferenciar Da linguagem estruturada Que é a libras Da língua estruturada Que é a libras Então você já ouviu Falar em mímica Mímica é uma das formas De comunicação humana Normalmente conhecida Como a arte De expressar os pensamentos E ou sentimentos Por meio de gestos É dentro das artes cênicas O estudo da ação física Do homem Em seu meio Então as mímicas Elas podem ser usadas Em brincadeiras Podem ser usadas No teatro Na música Para expressar sentimentos E emoções E também Participar Do processo de comunicação Mas quando a gente Fala em mímica A gente não está falando Aí em libras E a gente precisa Ter clara Essa definição E aí por isso Que a PRO coloca Mas você sabe Aí o que é libras Não é? Libras Libras Significa Língua brasileira De sinais A língua brasileira De sinais Conhecida amplamente Aí por libras É usada Por milhões De brasileiros Surdos E também ouvintes E de acordo Com o IBGE Há mais de 10 milhões De pessoas Com alguma Deficiência auditiva No Brasil A educação De surdos No país Que resultou Da criação Da libras Remonta A instalação Da primeira escola Para surdos No século XIX Então as lutas Para que a libras Fosse reconhecida Para que a libras Seja utilizada Cada dia mais Nos espaços Educativos É algo Que não é Recente É algo Que já existe Há muitos anos E aí Quando a PRO fala Em mímica E agora falou Em libras Mas as nossas mãos Utilizando Principalmente O sentido Do tato Também consegue Realizar Outro processo De comunicação Que é Para as pessoas Que são Deficientes Visuais Que são cegas Que é o braille Você já ouviu Falar em braille? A PRO colocou Até a imagem Ali Para a gente Observar E o braille Atualmente Está presente Está presente Em embalagens Que são pontinhos Que traduzem Um alfabeto E é utilizado Por pessoas cegas Pessoas com deficiência visual Para que elas Consigam escrever Ver e ler E assim Serem incluídas No processo De comunicação E aí O braille É um sistema Que foi oficializado Em 1852 Para possibilitar Que pessoas Com deficiência visual Parcial Ou total Tivessem acesso A leitura E aí Todo o sistema É formado Por caracteres Em relevo Que permitem O entendimento Por meio Do tato Então É também Utilizando as mãos Que as pessoas Vão conseguir Fazer a leitura E também Já existem Máquinas Impressoras Para também Fazer a parte De escrita Através Do braille E aí O sistema Recebeu Essa nomenclatura Em homenagem Ao francês Louis Braille Que foi o responsável Pela criação Desse código Para cedas Ele é utilizado Em quase todos Os países Do mundo Com pequenas diferenças De uma região Para a outra E aí A Pró Trouxe aqui Um pouco de história Para a gente Observar Como essas línguas Ou essas linguagens Essas formas De comunicação Surgiram Tanto aí A Libras Quanto o braille Então a comunicação Usando as mãos Era uma realidade Na pré-história Mas aos poucos Foi substituída Pela oralidade Pois as mãos Começaram a ficar Ocupadas Pelo manusear Das ferramentas Por causa Por causa da predominância Da limboral Os surdos Começaram a ser Excluídos Do convívio humano Então a gente Já observa Um preconceito Há muitos anos Atrás Por acharem que As pessoas Que não tinham A possibilidade De ouvir E se achava Que por não ouvir Também não tinham Possibilidade De falar Hoje a gente Já sabe Que isso Tem que ser Desconstruído Não é? Porque as pessoas São surdas Mas muitas vezes Não são aí mudas Eles eram excluídos Do convívio humano Principalmente Porque o conhecimento As histórias Eram passadas De um para o outro Através da oralidade Então havendo Essa impossibilidade Pelas pessoas Que eram surdas Elas eram Colocadas Como inferiores Ou como incapazes E aí a língua De sinais Francesa Desenvolvida A partir do método Desenvolvido Pelo Abad Né? Lé Pé Teve grande importância Na consolidação Da língua brasileira De sinais Isso porque A Libras Foi criada Com base No método Criado pelos Franceses No século 18 E aí Nas décadas De 1980 E 1990 Grupos Em defesa Da comunidade Surda Começaram A se organizar E a exigir Do governo Brasileiro Uma proposta De inclusão Maior E mais democrática Para os surdos Brasileiros A mobilização Em torno Da ampliação Dos direitos Dos surdos No Brasil Resultou Em uma primeira Grande conquista Com a Constituição De 1988 E entre outros avanços E entre outros avanços Outras leis Que foram surgindo Aconteceram Por meio Da lei De diretrizes E bases Da educação Nacional E a outra E a outra lei Número 10.098 De dezembro De 2000 E aí Muitas leis Muitos decretos Através de muitas lutas Foram dando oportunidade Para que a Libras Permanecesse Aparecesse Se estabelecesse Com a língua brasileira De sinais Permitindo aí Aos surdos Acesso Ao processo educativo Acesso Às informações Que é de direito De todo mundo E aí Já o sistema Braille Quando a gente Fala lá Da leitura E da escrita Dentro desse processo De comunicação Para as pessoas Que são cegas Ou possui aí Algum tipo De deficiência Visual Parcial Para entender Então como Esse sistema Foi criado A gente precisa Conhecer um pouquinho Da história Do seu fundador Que é Luz Luz Braille E aí a gente Observa aí Através da história Dele Como é que O sistema Braille Foi criado Olha só Luz Braille Ele nasceu Aí na França Em janeiro De 1809 E aí Ainda pequeno Né Com uns 3 anos De idade Ele sofre Um acidente No ambiente De trabalho Do pai E aos 5 anos De idade Ele fica Completamente cego Ele sofre Um acidente Em um olho E uma infecção Passou para o outro E ele acabou Ficando Completamente cego Aos 10 anos Ele já se destacava Em muitas habilidades Né? De memorização De conhecimentos E ele conseguiu Então uma bolsa De estudo Na primeira escola Para cegos Do mundo O Instituto Real Dos Jovens Cegos De Paris E aí naquela época Eles utilizavam Um sistema De leitura Para as pessoas Cegas Chamadas de Valentim A Aui Valentim Aui Mas esse sistema Só permitia A leitura E Luz Braile Queria algo mais Ele queria Ampliação Dos seus conhecimentos Então ele começa A fazer estudos Né? Pesquisas Para que É um tipo De linguagem Aí pudesse Ser utilizada Mais amplamente Permitisse desenvolver Outras habilidades Pelas pessoas Que possuíam Algum tipo De deficiência Visual E aí por causa Dessa dificuldade Luiz decidiu Então aprofundar Os seus estudos E aí ele conseguiu Né? Concluiu aí A base do seu sistema Em 1824 Quando ele tinha Apenas 15 anos De idade E aí Passaram-se Muitos anos Aos 16 anos Aí ele também Ficou doente Infelizmente Ele acabou Não conseguindo Acompanhar o sistema O sucesso Do seu sistema Que acabou Ganhando Aí espaço Em várias escolas Do mundo Inteiro E aí ele foi Demorou um pouco Para ser aceito O sistema Braille Mas hoje Em vários países Se utiliza Desse sistema Para dar acesso A leitura E a escrita Às pessoas Que são cegas Ou possuem Aí algum tipo De deficiência visual E aí No Brasil Eu vou pular Esse slide Porque senão Não vai dar tempo Assim Não é A Libras É ou deveria ser A língua materna Do surdo brasileiro Isto é A primeira língua A língua com a qual Ele tem contato Ao contrário Da língua portuguesa Da modalidade Oral auditiva Que tem como canal A voz A Libras Está diretamente Ligada a movimentos E expressões faciais Para ser compreendida Pelo receptor Da mensagem Então a Libras Utiliza de outros recursos Não é Porque ela não utiliza O som Ela utiliza O movimento Das mãos E também As expressões faciais Para complementar Ali as palavras Que vão fazendo O processo De comunicação Quando se utiliza A Libras Então a Libras Ela pertence A modalidade Gestual Visual Porque a pessoa Precisa visualizar Os gestos E as expressões Para fazer parte Do processo De comunicação Ela possui Organização Dramatical Própria Então ela não segue As mesmas regras Da língua portuguesa Existem aí Formas próprias De organizar As palavras De organizar Uma frase E cada palavra Possui Um sinal próprio E quando as palavras Aí Determinada palavra Não tem um sinal próprio Aí se utiliza Aí a datilogia Datilologia Que é utilizar As letras do alfabeto Para compor Determinada palavra Entendendo aí Que as palavras Também vão sendo Criadas Dependendo da necessidade Que vai surgindo Dentro desse processo De comunicação Mas quando a palavra Ainda não existe Ela é Passada Não é Ela é gesticulada Se utilizando Os gestos Que se referem Às letras do alfabeto Compondo aí Construindo A escrita Dessa palavra E o braille É um código São pontos verticais Divididos em duas colunas De três pontos Em cada E aí existem Combinações diferentes Na localização Desses pontos Que possibilita aí A formação Das letras Dos números E também De símbolos E esse conjunto E esse conjunto Possibilita a formação Então De 63 símbolos No entanto O espaço Que não é ocupado Pelos pontos Também considerado Um sinal E aí muitos Especialistas Consideram aí Que o braille Possui 64 símbolos E aí a pró Colocar aqui Vamos para a prática E aí a pró Gostaria que vocês Observassem Como é o alfabeto braille E percebesse justamente Que ele é formado Por pontinhos Aqui aparece em desenho Mas ele é em alto relevo Então ele vai A pessoa que vai lembrar Ele vai conseguir ler Através do tato E aí dependendo Da posição Da localização De cada pontinho Vai identificar Qual letra Aqueles pontinhos Se associam E aí existe também O alfabeto Além de todas As formas de comunicação Através da movimentação Das mãos Para as várias palavras Que compõem a língua A gente observa também A existência aí Das letras do alfabeto E a pró Trouxe o alfabeto Aqui em Libras E aí agora A Noema vai Me ajudar aqui A passar para vocês Então prestem bastante Atenção nas mãos Agora aí de Noema Para quem não sabe Ainda aprender o alfabeto Eu vou só falar E Noema vai fazer aí O sinal de Libras Correspondente A cada letra do alfabeto Tá bom? Vamos lá? A A B C Aí C Cedilha D E F G H I J K K L L M M N O P Q R S T U V W X Y L Z Pronto Então aí ó Através né Desse alfabeto Muitas palavras podem ser compostas né E podem dar E aí é início ao processo de comunicação e Libras Lembrando que Libras se comunica com palavras Que são representadas aí por gestos né O alfabeto serve para complementar Essa Essa forma de comunicação E aí Estudando aí a importância da movimentação das mãos né Nós terminamos nossa aula tá certo ó E a Pró aprendeu aí ó Agora É com você Certo?